Salve galera, Thiago Santos de volta com mais um resumão pra vocês aqui no canal Bike na Lama enquanto roda a vinheta já deixa aquele like, já se inscreve e bora pro vídeo e hoje é dia de mais uma etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike na categoria XCO tivemos a primeira etapa em Mariporã, segunda etapa em Araxá, terceira etapa em Nove Mesto e hoje é o dia da quarta etapa em Valdi Soli na Itália resumo de todas as etapas disponíveis aqui no nosso canal e já começamos direto com a Sub-23 feminina que foi a primeira prova do dia de hoje e como vocês sabem temos duas brasileiras nessa disputa uma é a Sabrina Oliveira, a outra é a Juliana Morgan, a Gil Gil e a Sassá e lá foram elas, pedal pra baixo e roda pra frente e a vitória no dia de hoje ficou com ela Isabela Holgrim Olivia Oniste ficou com a segunda posição e Elina Benot ficou com a terceira colocação na Sub-23 como vocês sabem pode ir apenas com três atletas a nossa brasileira Sabrina Oliveira fechou na P49 e infelizmente a Gil Gil acabou não completando abandonou aí, não sabemos ainda o motivo até o fechamento dessa edição não tivemos nenhuma atualização dela nem da equipe nas redes sociais e na Sub-23 a gente já pula pra Elite Feminina onde tivemos transmissão, onde tivemos mais uma vez Henrique Avancini nos comentários da Warner start list na tela pra vocês com a primeira fila aí com as três primeiras filas na verdade as posições de chegada do Short Track de sexta-feira nenhuma brasileira no XCO assim como no XCC também não tivemos nessa etapa de Copa do Mundo infelizmente o XCC de sexta foi vencido pela holandesa Puck Peterson que bateu a Pauline Ferran Prevot todos os detalhes, claro que estão disponíveis no nosso resumo e lá foram elas é pedal pra baixo e roda pra frente pras mulheres em Val de Soli na Itália a dona da casa, Chiara Teotti já liderando aí a locomotiva da Agonia seguido de Puck Peterson, Savilla Blanc, Linda Indergan e Alessandra Queira ali de vermelhinho puxando aí essa locomotiva com 75 atletas na briga por 5 vagas no pódio um detalhe importante é que Pauline não aparece nem nas dez primeiras no fim do Start Loop ela realmente largou mal largou na primeira fila e perdeu muitas posições Chiara Teotti manteve a ponta ali durante a primeira volta mas na sequência a Pauline Ferran Prevot começou a escalar o pelotão já se conectou com esse grupo da frente com Puck Peterson, Candice Liu e com a própria Chiara Teotti pode ver que ela já aparece aí na terceira colocação na abertura da segunda volta e sem fazer cara feia ela já assume a ponta da prova já dá ali alguns ataques pequenos que já dá uma fatiada no pelotão a única que consegue ficar na roda dela é a Puck Peterson e alguns instantes a Luana Leconte e ainda na segunda volta ela dá uma marretada um pouco mais forte só a Puck consegue ficar conectada a ela a Luana Leconte já quebra tanto que a Candice Liu também alcança a Luana Leconte um pouco mais atrás Savila Blanc e Alessandra Keller e lá na frente a diferença já pula para 3 segundos entre Pauline e Puck e já vai aumentando com relação às outras atletas então um ataque matador aí da campeã mundial já aumenta para 12 a diferença para Puck Peterson e aí o comando da prova é dela como a gente coloca sempre aí ela realmente não sabe brincar galera a Puck até tentou mas não conseguiu mesmo reconectar com a Pauline Fernand Prevot a prova realmente ficou chata depois porque volta atrás de volta ela passando ali na casa de 30, 40 segundos à frente sem nenhuma emoção o máximo que a gente teve aí foi a Candice Liu que ultrapassou a Luana Leconte e também foi embora mas o gap entre elas estava muito grande o que impediu disputas aí abriu a volta final a Pauline Fernand Prevot e assim, 31 segundos de vantagem para a Puck a diferença para a Candice também estava muito longa e aí Pauline acaba definitivamente com a festa e garante a vitória não deu chance nenhuma para as adversárias Puck Peterson fechou na segunda colocação a sul-africana Candice Liu fechou com a terceira posição momento do pódio aí com Luana Leconte em quarto e Savilla Blanc fechando o pódio na quinta colocação a lista das 10 melhores para vocês e aí a dona Pauline que não sabe brincar não deu chance para ninguém e assim como ela fez em nove meses tu venceu praticamente de ponta a ponta deixando as adversárias comendo poeira mas a liderança permanece com Halle Batten aí com 901 pontos apimentando essa disputa que já tem um novo capítulo na próxima semana na Suíça e saímos do feminino já com o masculino imagens aí do vencedor do XCC Sangueise imagens do multicampeão Nino Schurter e o líder da competição Victor Koretz que aí como os favoritos para a prova de hoje Startlist na tela com as três primeiras filas e temos o Langalinski largando na vigésima primeira colocação ou seja, na terceira fila aí para o nosso brasileiro o outro brasileiro largando também nessa prova é o Gustavo Xavier alinhamento na tela para vocês com os melhores atletas de mountain bike do planeta toda a concentração para o momento da largada é pedal para baixo e roda para frente e partiu a locomotiva da agonia para essa disputa do XCO da quarta etapa da Copa do Mundo em Valdi Soli na Itália atletas aí na ponta como vocês estão vendo Nino Schurter, Jordan Saru Alan Hatterley e mais 98 atletas totalizando 101 candidatos a 5 vagas no pódio e olha só quem já começa a aprontar ali na ponta já na abertura da primeira volta finalizando aí o Startloop Nino Schurter já começa a mostrar as asinhas o primeiro ataque já deu aquela fatiada e só 7 atletas conseguiram continuar na roda dele e o modus operandi dele vocês já conhecem né galera ataca no lugar que ninguém espera normalmente ali dentro da floresta abre mais voltas e voltas e depois entra na floresta ataca de novo viram aí que ele já causou mais furo de ponta pulmão no resto do pelote só Martin Vidal e Alan Hatterley conseguiram ficar na roda dele e aí ele pega o trecho de descida ali dá mais uma disparada na frente como é tradicional e no final ali só o Alan Hatterley conseguiu ainda ficar na roda dele o resto da galera já tudo com furo de pulmão causado pelo maior de todos Alan Hatterley ali começou então a revezar com o Nino lá atrás Simon Andreassen abandonava e ficava ali coladinho com a sua crush a sueca Jenny Rizitz e mais colado que os dois só mesmo Alan Hatterley e Nino que continuavam revezando até o momento em que o Hatterley decide passar na área de apoio e o Nino passa batido aí é um momento bem decisivo da prova porque o Nino dá aquela marretada tradicional foi beber aguinha Hatterley não tá aguentando então é tchau o gap já aumentou ali ó pra 7 segundos e aumentou pra 43 segundos com relação ao pelotão perseguidor galera olha o tamanho da sapatada que o Nino deu e entrou na floresta ele não teve descanso é mais marretada em cima de marretada a diferença pro Hatterley foi só aumentando temos que concordar também que a torcida na Itália é um espetáculo à parte prova assim caminhando por fim a diferença já era com mais de um minuto pro pelotão perseguidor e o Nino como se não houvesse amanhã continuava atacando e o pelotão perseguidor tentando reduzir a diferença em vão e lá na frente última volta aberta pelo suíço Nino Schurter já com 18 segundos de vantagem pro Hatterley mais de um minuto e vinte pro pelotão perseguidor aí a emoção começou a ficar ali pela disputa do pódio galera então a disputa ali entre Luca Brador entre Filipe Colombo Matiz Azarro Marcel Guerrini Simone Avondetto porque lá na frente já pegava a última descida o multicampeão de 38 anos já fazendo graça pra garantir a sua 36ª vitória em Copas do Mundo batendo mais um recorde o seu próprio recorde aí completando então 36 vitórias sendo nove delas aí mesmo em Valde Solle ele o Master que vence na Elite Nino Schurter fantástico e a segunda colocação ficou mesmo com ele Alan Hatterley atleta da Cannondale e a disputa pela terceira colocação foi no sprint galera em terceira posição pra ele Matiz Azarro francês deixando o italiano Luca Brador com a quarta colocação e o suíço Filipe Colombo companheiro de equipe do Nino aí na quinta posição fechando esse pódio agora falando dos nossos brasileiros o Langalinski fechou na P33 e o Gustavo Xavier fechou na P68 parabéns aí pros nossos brasileiros e com a vitória de hoje Nino Schurter encosta no líder Victor Koretsky e agora a diferença entre os dois é de apenas 34 pontos o francês permanece com a camisa mas muito ameaçado porque a próxima etapa é na casa de Nino Schurter e é promessa de fortes emoções já na próxima semana pulando agora para a sub-23 masculina que foi depois da elite masculina e adivinha só quem venceu ele mesmo o americano Relly Amos garantiu mais uma vitória no XCO a quarta vitória dele em XCOs e John Relly ficou com a segunda colocação e o Finn Traudler ficou com a terceira posição nosso único brasileiro na prova Alex Malacarne fechou hoje na P20 mas ele fez uma prova de recuperação ele largou mal caiu lá para 30 alguma coisa foi recuperando recuperando e acabou fechando aí na P20 o nosso brasileiro lembrando que essa é a categoria com mais atletas são 131 atletas na sub-23 masculina e nosso brasileiro aí conquistando a P20 no dia de hoje parabéns Alex e uma informação complementar da elite feminina essa aí a Gwendoly Gibson americana que quebrou a cavícola aqui em Mairi Porã voltou aí na etapa de Valdi Soli e hoje no XCO ela fechou na P15 então parabéns aí pelo retorno da Gwendoly Gibson se recuperou super rápido e já tá de volta aí para as disputas então é isso galera a Nino Schurter faz uma galera queimar a língua mais uma vez em homenagem ao maior de todos se você chegou até aqui coloca aí nos comentários Nino 36 e já compartilha esse vídeo com seus amigos e quem gostou levanta a mão e deixa o like aí para a gente e diz a Landa que se você chegou até aqui e ainda não é inscrito o seu motor vai afogar no próximo pedal um abração para todos e fui a Landa